Agora a gente vai falar sobre crossfit, que é uma tendência no mundo todo, no Brasil e Manaus não está de fora. Muita gente está praticando essa atividade. Confere aí. E hoje eu quero te convidar a testar os seus limites por meio de uma atividade que vem crescendo aqui em Manaus e conquistando cada vez mais adeptos. A sua prática diária promove qualidade de vida, além de mandar aqueles quilinhos extras lá para o espaço. Vem comigo conhecer o crossfit. A gente são movimentos funcionais, que a gente executa em alta intensidade e de forma variada e constante. Esses movimentos funcionais trabalham com agachamentos, movimentos de salto, pular, puxar, empurrar, correr. Todos esses movimentos que a gente faz no dia a dia, só que em cima disso a gente coloca uma sobrecarga. Qualquer pessoa pode praticar o crossfit. Se ela tiver um estado de saúde adequado, se o médico estiver liberado para a atividade física, ela pode estar praticando. O sedentário pode praticar? Pode. Porque a gente vai estar sempre adaptando as atividades. Vai variar a carga, vai variar a amplitude dos movimentos, vai variar a quantidade de repetições. As pessoas que não podem praticar o crossfit são aquelas que realmente o médico não vai permitir a prática, né? Seja por alguma doença ou por algum tipo de lesão, articulação, alguma coisa do tipo. Eu pratico o cross há três meses, estou entrando no quarto mês agora. Só trouxe benefícios porque eu particularmente sou todo lesionado de outros esportes, tenho um pino no ombro, estourei os joelhos jogando futebol. E assim, para mim foi o grande... está sendo um grande desafio, porque pelas minhas inventações físicas feitas eu não conseguiria fazer. Existem as pessoas que nos procuram porque não querem a musculação, né? E tem pessoas que saíram da musculação e vieram para o crossfit porque falaram que cansei da musculação, quero fazer uma coisa diferente, algo mais desafiador. E elas vieram para cá, nos procuraram, fizeram aula experimental e gostaram. Por quê? Porque é uma dinâmica totalmente diferente do salão de musculação. Aqui você tem os mesmos benefícios, né? E consegue fazer atividade mais dinâmica. Ao contrário daquelas três séries de dez, né? Aqui você tem um desafio sempre maior e todo dia você é motivado a fazer uma coisa diferente. Todo dia você é motivado a superar um desafio diferente, a superar os seus próprios limites. Hoje eu consigo fazer coisas que eu acho até que antes de direcionar eu nem conseguiria fazer e para mim só trouxe benefícios. Só tendo aqui, mais pra frente, o condicionamento físico melhorou, força na perna, força muscular, membros inferiores, membros superiores. E até hoje só trouxe benefícios. O treino de crossfit, aqui na Crossfit Gage, nós dividimos a aula em três momentos. O primeiro momento é o aquecimento, né? Onde o objetivo é preparar o aluno para fazer atividade, aumentar a temperatura corporal, aumentar a mobilidade articular e essas coisas. Depois a gente vai para a parte técnica. Na parte técnica nós vamos ensinar algum movimento do Crossfit para o aluno. Seja de LPO, que é o levantamento de peso olímpico, ou a parte de ginástica. Ou também a gente pode fazer uma técnica de força, onde o objetivo é desenvolver força no aluno em determinado movimento. E finalmente a terceira e última parte é o ODI, que é o Horkout of Day, o treino do dia. Ali vai estar o desafio para o nosso aluno desenvolver. O Crossfit, ele vai desenvolver não só a parte física, mas também a parte mental. Porque a gente vai estar trabalhando, além de força, flexibilidade, mobilidade, a gente vai estar desenvolvendo coordenação motora, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, flexibilidade, agilidade. O objetivo dele não é só te dar um benefício estético, mas também desenvolver a pessoa para que ela venha fazer essa atividade do dia a dia de uma forma mais eficaz. Gastando menos energia de uma forma mais fácil e prática. Olha só, você estava vendo imagens a minha aí, fazendo só com PVC. Agora vem um treino pesado mesmo. Só, Ilane, muito obrigado aqui por atender a nossa equipe e por expressar esse esclarecimento por uma atividade que está crescendo bastante aqui em Manaus, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre o Crossfit. Gente, super vale a pena, viu? Gente, quando eu vejo essas matérias, assim, dá uma vontade, né? De começar a ver que você está assim loucamente, vida louca por academia, por Crossfit. Adorei minha matéria com o Índia, muito legal. O Índia não é só todo focinho, todo bombadinho, aí ela faz fácil esse negócio de Crossfit. Agora, quem está começando o meu filme, mas com o tempo, pega a prática, como você viu aí na matéria, né? Gente, quero dizer que a doutora Ana Rita Sanches já está aqui conosco. Ela só vai dar um oi agora rapidinho porque vai voltar do quinto bloco com a gente, né, doutora? Exato. Linda. Bom dia. Então, vamos falar sobre escovação. Será que você está escovando o seu dente da forma correta? Vamos ver daqui a pouquinho, tá, sereia? Vamos ver daqui a pouquinho.